O Bahia Recó está de volta com uma triste estatística. A Bahia é o estado com o maior número de casos de exploração sexual infantil juvenil. Pois é, Jéssica, hoje dia nacional de combate a esse tipo de crime, especialistas e moradores de um bairro da capital participaram de um encontro para marcar a data. Representantes de vários órgãos de proteção à criança se reuniram com os moradores do Calabar para falar sobre a prevenção e o combate à violência sexual. A Bahia lidera o número de casos. Este ano já foram registradas mais de 1.500 ocorrências na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e 23 pessoas presas, acusadas pelo crime. Nos casos de abuso, um dado chama a atenção. 70% dos acusados são pais, padrastos ou vizinhos. E a maioria das vítimas, meninas com até 14 anos de idade. Segundo a delegada que atua na área da infância, a sociedade cada vez mais quebra o silêncio e denuncia os crimes de abuso e exploração sexual. Eu acredito que a população esteja mais participativa no sentido de utilizar os canais do Disque Denúncia, né? O Disque 100 e nós temos o nosso Disque Denúncia local, que é o 3235-0000. É importante a gente sempre convida a sociedade a participar, porque a polícia precisa da participação da sociedade, do apoio na investigação. E a gente continua falando sobre esse assunto com a Márcia Guedes, promotora de justiça da infância e da juventude. Boa noite, Márcia. Como a gente acompanhou na reportagem, a maior parte dos casos acontece dentro de casa. Esse é um fator que inive a família de denunciar? É sim, com certeza faz com que a criança continue sendo vítima. E a maioria dos casos denunciados hoje pelo Disque 100 nacional, que chega ao Ministério Público, por sua vez a polícia, acontece num ambiente que se espera proteção, ou seja, num ambiente familiar. Mas eu quero ressaltar que, apesar de a Bahia ter um número elevado de denúncias, não significa que somos o Estado que tem a maior prática de violência sexual, e sim a maior consciência cidadã da população do nosso Estado, devido às campanhas que são lançadas e que esse ano foi protagonizada pela cantora Ivete Sangalo e veiculada por toda a rede de imprensa, colaborando assim e contribuindo para minimizar o sofrimento de crianças e adolescentes. Doutora Márcia, a senhora falou das campanhas, né? A campanha educativa, a informação, ainda é a melhor forma de acabar com esse tipo de violência? A informação é, com certeza, a melhor forma de reduzir a violência, porque o explorador vai pensar duas vezes em utilizar-se sexualmente de criança. E a população tem contribuído com isso, e nós esperamos que o sistema de proteção à infância tenha políticas mais ampliadas para garantir a efetividade da lei e possibilitar a apuração mais célebre das denúncias e o retorno à sociedade. Diante dessa dificuldade da família, ela denunciar, né, próprios familiares e vizinhos, a importância da escola, a gente sabe que muitas vezes a criança confia no professor, não é isso? E acaba contando para ele da... Exatamente. Bem feita essa pergunta, eu gostei de responder aqui ao vivo, porque o Estatuto da Criança, ele obriga o profissional da saúde, o profissional da educação a comunicar a suspeita confirmação de maus-tratos praticados contra a criança. O que é mais fácil para o professor que lida diariamente com a criança, perceber a mudança de comportamento. E um dos indicativos claros para perceber que a criança está sofrendo algum tipo de violência é exatamente a alteração do comportamento na escola. Doutora Márcia, eu agradeço muito aqui a participação da senhora. Muito obrigado pela entrevista, tenha uma boa noite. Boa noite. Desde a madrugada de hoje, chove forte em Salvador, as ruas alagadas complicaram o trânsito, um sofrimento para quem precisou sair de casa. Ficou difícil transitar por várias vias da cidade. Em alguns trechos da Avenida Centenário, era impossível ver o asfalto. Os motoristas usavam apenas uma parte da pista. Houve momentos em que a chuva forte diminuiu a visibilidade dos condutores. Um perigo para quem precisou passar pela Vasco da Gama, e principalmente pelo dique do Tororó. Sem ter por onde escoar, a água desceu por este canal da instalação elétrica, aumentando os riscos de um curto circuito. A passagem dos carros nos trechos mais alagados praticamente anulou o efeito de sombrinhas e guarda-chuvas de quem tentava se deslocar a pé. No início da noite, a chuva não diminuiu. No Vale do Canela, o córrego central transbordou e a água invadiu a pista. Do alto, a impressão era de que os veículos eram levados pela enxurrada. O engarrafamento foi inevitável. Com o gestionamento também na Avenida Bonocó, com o trânsito lento, os pontos de ônibus ficaram lotados. O tempo chuvoso também contribuiu para provocar acidentes em Salvador. Na Avenida Suburbana, o motorista de um caminhão ficou ferido depois de se envolver em uma batida com um micro-ônibus. Segundo testemunhas, o caminhão, carregado de tijolos, bateu no fundo do micro-ônibus. O veículo de passageiros foi arrastado por mais de 50 metros até bater em um poste, que teria impedido o ônibus de cair na ferrovia. Com o impacto da batida, o poste ficou inclinado. A frente do caminhão ficou destruída. Este outro veículo também ficou destruído depois que o motorista perdeu o controle do carro ao passar por uma poça de água, bateu em um ônibus e capotou. O acidente aconteceu na manhã de hoje, na BR-324, no sentido Feira de Santana, Salvador, próximo à localidade conhecida como Jaqueira do Carneiro. O condutor do veículo teve ferimentos leves e fugiu do local. A Polícia Rodoviária Federal informou que o carro era roubado. Outro acidente, também por causa da chuva na BR-324, provocou uma cena inusitada. Um carro ficou pendurado no guard-rail do canteiro central depois que o motorista que passava pela região da Jaqueira do Carneiro, sentido centro, perdeu o controle do veículo e saiu da pista. Ninguém ficou ferido, mas o trânsito ficou congestionado no local. Daqui a pouco, a oposição defende a cassação da prefeita de Candeias, Maria Maia, que teve as contas rejeitadas pelo TCM. E ainda durante assalto a uma loja na região metropolitana, homem faz dois vendedores reféns, mas se entrega à conchegada da polícia. Agora você vê ao vivo imagens da Torre da TV Itacoã, do Dique do Tororó, trânsito tranquilo no início da noite desta quarta-feira. Agora, 8 horas e 20 minutos, vai a Record, volta já. Daí a Record.